Eu ando um pouco distraído que há comigo Será que eu devo ficar dessa forma? Indeceptível, indeceptível Tudo que guardo no coração Sou mágoas sem tristeza Será que devo então Acabar Com a própria vida? Não encontrar mal, mal vai sair ainda Será que eu devo terminar com a minha própria vida? Ou será que devo encontrar não vai sair ainda? O vento forte Traz de volta aquele aroma gostoso de chocolate As lágrimas de chuva que caiu daquelas nuvens Trouxeram um arco-íris tão lindo Parece que eu já estou vendo aquela ponta do arco-íris Ela sentada com um bocado de pássaro voando ao redor E várias flores lindas coloridas Com a cachoeira ao lado E ela sorrindo e piscando o olho para mim É sempre mistério Eu a vejo até ela dizer Tudo Só um mistério Paraíso sem fim Meu amor É sempre você Aí puta que pariu